Bom dia! Mais um dia em Londres. Estou tão feliz de estar aqui porque eu amo essa cidade. Vamos começar outro vídeo e vamos começar outro dia! Tenho que levantar essa cama e me arrumar. Estou aqui em Londres hoje, é sexta-feira. Nós vamos embora domingo. Então esse vai ser o último vlog dessa viagem. E hoje, na verdade, eu tenho umas coisas para poder fazer agora à tarde. Que é a parte da conferência que a gente está aqui. Ontem eu cheguei a fazer vlog, só que depois, quando eu cheguei no hotel de novo, à noite, eu fui rever os vídeos que eu tinha gravado. E estavam todos sem áudio, porque o meu microfone quebrou. Ainda bem que eu trouxe esse aqui, mas eu vou ter que sair e comprar um outro. Maravilhoso! Ai, gente, perdi o vlog inteiro. Mas fazer o que a vida? Eu tinha feito um tour desse hotel aqui que eu estou à noite, para vocês verem como que é lindo. Então eu vou colocar aqui agora o tour do hotel, para vocês conhecerem o lobby. E aqui o quarto, porque eu acho que a noite é mais bonita do que de dia. Um tour do hotel para vocês. Começando pelo lado de fora. Entrando no hotel, aqui o nome Claridge's. Temos várias árvores de Natal. E olha que lindo o lobby. E ali é a recepção e também entrando para os quartos. Aqui é o restaurante que tem aqui do hotel. Aqui, indo para o quarto. Passando da recepção, tem aqui a parte dos elevadores. Bastante árvore de Natal, porque agora estamos entrando no clima natalino. Aqui são os elevadores. Eu acho que deve ter mais alguma outra coisa aqui, gente, porque eu estou ouvindo música de bar. Ah, tem um bar aqui, olha. Saí do elevador. O elevador ali. Ai, olha que lindo essa escada, gente, toda de mármore. E eu amo esses painéis. Na parede. E o lustre ali em cima. Maravilhoso. Agora a hora do tour aqui do quarto do hotel. Começando aqui, a porta de entrada. Uma porta linda, maravilhosa também. Vamos esperar o que, né, gente? Um hotel desse. E aqui desse lado temos o armário. E continuando aqui no corredor. Tem o banheiro. Banheiro muito lindo. Olha que lindo isso aqui para colocar os produtos de beleza. Os produtos aqui são dessa marca Benford. Esse daqui é da Morvis. Nunca ouvi falar. Mas deve ser bom. Enfim, aqui é o banheiro. Um espaço bem legal. Aqui tem o chuveiro. E uma banheira. Aqui temos um lavabo. O espaço do lavabo. Muito bom. Gente, tem vaso no outro banheiro? Peraí, que agora que eu percebi o negócio. Ah, aqui não tem vaso, olha. Aqui o vaso é separado. Ah, eu adoro. Porque aí eu posso tomar banho. Enquanto meu namorado usa o banheiro e vice-versa. Então, o vaso não tem. Olha, o vaso aqui e um banheirinho separado. Gostei. Esse vaso aqui levanta a tampa sozinho, querido. Aí agora aqui é o quarto. O quarto é um espaço bem menor do que o quarto que a gente estava antes. Que não era nessa região do bem-fé. Porque acredito que, como a região é mais cara, os imóveis são menores. E é esse quarto. Olha que lindo aqui. Esse imóvel. Aqui é uma cadeira. Olha que legal. Você coloca aqui de volta. Parece que é a parte do imóvel. Ai, tem uma varanda. O que é isso aqui? Ai, não. É uma janela que abre assim, olha. Mas não é varanda. Não, é uma varanda assim, gente. Olha ali. Vocês estão vendo? Será que dá pra ir lá fora? Ah, a cortina tá tampando. Pera aí. Levanta mais. Ai, a cortina não levanta mais que isso. E tá bloqueando, ó. Ali não deixa eu abrir a porta. Mas eu acho que... Não é pra ir do lado de fora. Porque, olha. Os móveis estão todos tampados, tá vendo? Eu acho que não é pra ir pra lá. Mas amanhã eu mostro pra vocês a vista daqui. Enfim, esse foi o tour aqui do quarto. Espero que tenham gostado. Agora eu vou falar pra namorado voltar, coitado. Porque quando eu faço o tour do quarto do hotel, eu expulso ele. Bem. Olhem a vista lá fora de dia. Tem essa varandinha aqui, que eu acho muito linda. Tem a porta ali daquele lado também. Você pode abrir. Olhem a vista durante o dia. Lá é o London Eye. Aquela roda. Aqui é o bairro de Mayfair, como eu falei pra vocês. O céu está lindo. Estou tendo muita sorte. Porque eu só peguei ontem um pouco de chuvisco aqui em Londres. Mas não peguei nenhuma chuva. Chuva. E eu sei que aqui chove bastante. Bem bonita a vista aqui do hotel. É isso. Agora eu vou me arrumar. Pra gente poder sair. E eu comer também. Porque eu não comi nada até agora. Eu tenho que sair na rua e comprar mais desse aqui. Olha, gente. Eu estou usando, literalmente, assim, pegando o restinho. Eu adoro esse Glow Recipe, o Watermelon Glow. Eu gosto de passar ele. E aí depois em cima eu passo um blushzinho. Porque eu não gosto de passar base, vocês sabem disso. Eu gosto de focar mais em skincare do que em maquiagem. Eu adoro creme. Quando eu tenho alguma manchinha, eu gosto de ver creme pra poder tirar a manchinha. Como aqui no queixo, eu tenho umas partes que tem umas manchinhas escuras. Já que eu fico tentando tirar o pelinho. Quando eu estou com espinha, eu gosto de passar o produto. Pra poder tirar a espinha. Não fico espremendo. Então eu foco mais em skincare. Porque aí eu gosto, na hora de passar maquiagem, de não passar maquiagem. Também invisto em um bom dermatologista. E claro, também tem sua alimentação, tem sua genética. Tem outras coisas que estão envolvidas no quesito da aparência da sua pele. Mas agora que eu passei o cremezinho, eu vou passar um blush. E esse aqui tem blush e bronzer. Aí eu pego um pincel. Esse pincel aqui é da Make Up For Ever. Isso aqui é muito antigo. Eu passo assim, em círculos. E aí... Tiro o restinho. E passo... Aqui. Só... Pra dar uma corzinha. E aí esse lado aqui, que eu não uso muito do pincel. Eu uso pra poder tirar o excesso. Porque eu gosto de realmente algo bem... Levinho. E agora eu vou passar... Porque no meu perfume tem esse... Chanel Mademoiselle. Pra... Ficar cheirosinha. Passo uma vez só. Pra não ficar muito forte. Eu adoro o cheirinho dele. Agora eu vou fazer a sobrancelha. E a sobrancelha, eu uso esse... Brow Wiz. Da Anastasia. Beverly Hills. Tem um lado pincel. A minha cor é... Medium Brown. E esse lado é escovinha. E eu também uso esse Anastasia Beverly Hills. Eu acho que se chama Brow Wiz. Ah, Brow Genius. Que é um... Negocinho pra você pentear a sobrancelha, sabe? Ela ficar em pezinho. A sobrancelha eu vou fazer bem de leve. Só que eu tenho essa falha. Que eu gosto de preencher ela. Aqui desse lado também eu tenho a falha no mesmo lugar. Agora o que eu fiz. Eu passo esse... Também tenho que comprar mais. Porque eu comprei esse pequeno. Tá acabando já. Passo e aí depois eu venho... Com esse lado. E penteio pra poder espalhar o creme. E deixar... Como eu quero. E é isso. Agora eu vou só passar o negócio no lábio. E... Passar também meu rímel. Que agora que eu lembrei. Eu gosto de rímel velho. Quem também é assim? Eu nunca gosto de usar um rímel que eu acabei de comprar. Eu gosto de rímel antigo. Porque eu acho que ele fica com menos produto. Fica mais durinho. Eu não sei explicar. Esse rímel aqui tem uns aninhos. E eu passo... Assim, olha. Eu gosto porque ele tem esse pincel curvadinho. Comprei na farmácia. Nos Estados Unidos. Ele não é reto, tá vendo? Da Maybelline. Não, da Covergirl. Agora nos lábios eu vou passar esse Lip Injection da Too Faced Extreme. Eu amo porque ele deixa o lábio maiorzinho. Ele é um gloss, não tem cor nenhuma. Eu comprei na Sephora. E em cima eu vou passar esse Burt's Bees Pomegranate. Que ele tem uma corzinha linda. Gente, esse vaso é muito doido. Ele fica fazendo uns barulhos assim do nada. Que eu acho que deixa lindo. Porque esse Lip Injection da Too Faced. Ele arde muito. Aí eu gosto de passar isso em cima. Não só porque ele tem uma corzinha. Mas também porque tira o ardido. Só que eu acho que também tira a funcionalidade dele. Que é deixar o lábio grande. Só que ele fica pinicando, gente. A Too Faced tem um outro. Que não é extremo. Como esse aqui. Eu acho que é o mais fraquinho. Eu acho que eu compraria da próxima vez. Mas eu adoro passar esses olhos juntos. Eu acho que o lábio fica lindo. Vou tentar mostrar pra vocês. Fica com a cor linda, eu acho. Deixa o lábio bem. Pronta. Vou colocar meu casaco. Vou pegar minha bolsa. E sair corredor aqui do hotel. Aqui tem dois tipos de elevadores. Tem esse elevador aqui que é um elevador normal. Aí, eu acho lindo também esse detalhe aqui de madeira. Quero mostrar pra vocês. Esse elevador. E aqui na Inglaterra, eles chamam elevator de lift. Esse elevador aqui é muito lindo, porque ele tem um banco. Olhem o elevador que lindo. Tem esse banquinho. Nós vamos agora pro ground floor. Amei esses detalhes aqui no vidro. Aqui é Mayfair. Lá é o hotel. Que eu estou hospedada. Onde tem aquelas luzes ali. E andando pra cá, já é uma rua principal. Ali, eu acho que é um parque. Olha que lindas essas casas aqui. Um sonho morar aqui, gente. Olha que lindo. Eu amo essas janelas. Com essas cercas. Inclusive, eu acho que as casas aqui são mais bonitas do que as casas de Manhattan. Porque as townhouses aqui, townhouses pra quem não sabe, são essas casas verticais. Que tem aqui em Londres, tem também em Manhattan. Eu acho que as daqui, elas são mais compridas. Em Manhattan são muito estreitas. E eu acho que aqui também é um pouco mais limpo. As casas tendem a ser branquinhas. Sabe? Eu acho elas muito bonitas. E são casas verticais, porque não são casas que tem muito quintal. E os comas, eles são um em cima do outro, sabe? Então, realmente tem uma sala, uma cozinha. Aí em cima tem os quartos. Olha que linda. Agora eu estou andando, seguindo o mapa. Pra poder ir pra loja de equipamentos de câmera. Olhem o beco, que eu não ando por vocês. Mas eu vim em um lugar, na verdade eu fui em três lojas. Tem essa daqui, que se chama... DJ World, alguma coisa assim, gente. Qual que é o nome? Deixa eu falar aqui pra vocês. Porque eles foram super gente boa. Não, West End DJ. E comprei o microfone. Agora eu vou pegar o pra comer. Eu quero algo saudável. Uma salada, um suco. E eu estou aqui seguindo o mapa. Não achei o restaurante que eu queria, mas achei um Starbucks. Peguei muita coisa pra comer, porque são cinco horas da tarde. Na verdade, cinco e meia. E eu não comi nada até agora. Peguei esse... Oats. Um sanduíche. Um suco de laranja. E um café. Ali é o Tottenham Station. Comi. Meus horários estão todos doidos. Porque eu vou dormir cinco horas da manhã. Acordo uma hora da tarde. Tomo café da manhã às cinco da tarde. Mas é porque quando eu chego do hotel, eu tenho várias coisas pra poder fazer. Tenho que estudar um pouco. Tenho reunião. E aí acaba que eu durmo tarde. Porque Nova York é cinco horas na frente daqui. Mas finalmente tenho meu café. E olha aqui onde eu estou andando agora. Estou aqui tentando achar a loja da Chanel, porque eu quero comprar um sapato. E todas as ruas aqui em Londres são assim. Todas as ruas não, né? Finalmente uma ambulância! Eu estava falando ontem com uma amiga. Que eu acho que aqui em Londres tem muito menos ambulância daqui em Nova York. Finalmente vi uma. Mas continuando. Eu acho que aqui em Londres tem muitas ruas com muitas luzes. Não é em Nova York que normalmente é uma rua assim. E aí depois as ruas do lado não tem tantas luzes. Mas eu acho que aqui é muita rua com muita decoração. E aí você anda, anda, anda. E as ruas continuam sendo assim, sabe? Por exemplo, não é só essa rua principal. Que tem várias luzes. Se você andar pra lá também vai ter pra lá também. Por exemplo, olha aqui agora no Oxford Circus, que é onde eu estou. Tem luzes pra lá. Tem luzes pra lá. Pra lá. E também pra cá. Qualquer rua que você andar é muito linda. E eu acho que principalmente agora que está em época de Natal. Tem muita música de Natal, luzes. E agora eu estou andando aqui nessa rua. Mas agora tem muita gente na rua. Todos os lugares que você anda, é muita gente. Principalmente eu acho que mais do que em Nova York. Cheguei meia hora andando. E é aqui que eu vou. Aqui é a Harold's. Que eu vejo várias blogueiras. Várias pessoas vindo fazer compras. Sempre quis conhecer essa loja. Estou aqui. Música lá. Meu Deus, que bagunça. Mas muito lindo. Entrando. Aqui é o andar de perfumes e maquiagem. Aqui, agora eu acho que são roupas masculinas. Música lá. Sim, aqui é homens. Subindo mais um andar. Quero achar onde que é o sapato de mulheres. Olha que linda a decoração de Natal. Eu acho que a melhor época pra vir pra Londres é no Natal. E agora em novembro. Porque não é tão frio quanto em dezembro ou janeiro. Aqui é mulheres. E sapatos, será que aqui? Ai gente, tomara. Experimentando essa loja foi na Chanel. Mas não gostei muito. Agora experimentando esse tênis. Tá apertado em mim. Bem apertado. Experimentei também essas loafers. Eu acho que essa aqui a cor não ficou muito bonita em mim. Eu achei essa aqui mais bonita. Tem essa cor também. Tem essa cor também. Não sei se eu gostei muito disso aqui. Tá vendo? Essa daqui é mais bonita do lado. Não sei explicar. Esse aqui vai muito assim. Esse é mais retinho. Eu tenho muita preta já, então. Por isso que eu não quero essa cor mais escura. Queria uma loafers mais clarinha. Tem essa loafers da Celine que eu amei. Achei ela muito linda. Amei essa cor. Eu gostei mais dessa cor do que as da Chanel. O que vocês acharam? eu juicy a cor do que as da cidade de Paris целЛi. É como vocês acharam que eu gostaria que o que você acharam hoje. Eu acho que tem isso aqui. Ener com essa cor também. E Felipe? Ela não zachou para mim. Ai, eu acho que ela é ruim. Nesse Kitchen fica a dormir. 4 mil Próbit? Não sei se eu gostaria ter por aí talvez... Não sei se o que eu gostei. É mesmo? Eu gostei. Olha que linda a rua aqui A garota falando comigo, acho que ela tá bêbada Gente, tem um doguinho aqui Latindo, um cachorro de segurança Mas agora eu vou andar pro hotel E... Estou feliz Vou mostrar pra vocês quando chegar no hotel O que eu comprei Olha que lindos táxis Bendy Nossa, eu odeio esses carros assim Quem mais não gosta? Fica muito lindo aqui a rua Eu acho Que aqui em Londres É... Como eu já falei pra vocês, uma ótima época Vir no Natal, em novembro Porque em novembro não é tão frio Quanto dezembro e janeiro Mas... É friozinho Mas é assim, friozinho gostoso, sabe? Por exemplo, hoje está 10 Celsius Agora E pra mim, que moro em Nova York Isso não é tão frio Apesar de ser, né? O suficiente pra colocar casaco, essas coisas E... Aqui em Londres tem muito lugar pra andar Como eu falei Vocês vai andando, andando, andando E as ruas tem muitas luzes Várias ruas diferentes Você vira a direita, vira a esquerda E eu acho isso diferente de Nova York Porque Nova York é mais uma rua Uma rua... Você vai descendo E aí tem as luzes Mas não tão grande igual aqui, sabe? E... Sabia que Londres é um lugar muito bom Pra quem tem cachorro? Eu tava vendo que, na verdade Londres é a número 1 Cidade mais dog-friendly que existe Que pode cachorro até no metrô Isso é uma coisa que não pode em Nova York Não pode cachorro no metrô No transporte público E... Nem... No ônibus, no metrô, não pode Vários restaurantes não pode cachorro E aqui fala que tem vários pubs Pubs é esse lugar que tem... Bebida E comida Tem vários pubs que podem cachorro Então aqui Londres é a número 1 A cidade mais dog-friendly do mundo Mais que Nova York, inclusive Pelo que eu li E... Achei isso bem legal também E uma outra coisa É que ontem à noite Quando eu encontrei Uma seguidora Foi super gente boa comigo O marido dela Passeou comigo de carro À noite Com ela A filhinha dela De 3 anos E... Eu percebi Mais do que dirigindo em táxi Eu percebi Quando a gente tava andando de carro O quanto é confuso Dirigir aqui Eu não ia conseguir, gente Porque tem muita linha Que só pode ônibus Aí vira esquerda Vira direita É meio confuso Sabe? Pra onde você pode virar Eu não acho que eu consegui Dirigir aqui Ao contrário de Nova York Eu acho bem fácil Porque é uma rua assim Outra assim E aí você Sabe? É mais fácil de se locomover E também Eu acho que... Lá pode dirigir mais rápido Aqui, por exemplo Não tinha ninguém Eu falei Por que você tá andando Um tom devagar assim? Aí ele Não Porque aqui o limite é 20 Tem câmera em tudo quanto é lugar Não sei se é 20 miles por hora Mas gente É muito devagar Juro Se eu andar do lado do carro Eu consigo acompanhar E achei isso engraçado Porque não tinha ninguém na rua Dá vontade de acelerar o carro, né? Mas fala que tem câmera em tudo quanto é lugar E você leva um monte de multa Eu acho que eu ia viver tomando multa Se eu dirigisse isso aqui em Londres Vou mostrar pra vocês Minhas compras Que eu fiz E antes disso Eu postei um Reels No hotel que eu estava aqui fora de Londres No quarto Foi um Reels que Literalmente Eu demorei 15 segundos pra gravar O clipe É basicamente O que O que eu postei E ele já está Com quase 100 mil visualizações Olha isso É só isso Eu deitando na cama Do outro hotel E Eu já recebi várias mensagens De pessoas me perguntando Onde que esse hotel é lindo? E aí que está O que eu acho que é o problema De rede social O quarto que eu fiquei Não é um quarto Que É igual a todos os quartos no hotel Esse hotel aqui também O quarto que eu estou agora Tem quarto aqui que é mais bonito Então imagina Eu posto no quarto mais bonito E aí me perguntam Que hotel é esse maravilhoso? E aí vem se hospedar aqui Paga caro E não é o mesmo quarto, sabe? Gente, eu tenho um pouco De receio de postar recomendação Por conta dessas coisas E também porque Aqui é um clipe Do hotel E não é uma coisa que representa o hotel E eu não sei se vale a pena Não sei se é um lugar que eu recomendaria Para as pessoas Apesar de ser um hotel bom Eu não quero falar que é um hotel ruim Porque não é Mas Eu não penso Nossa, eu quero voltar lá Eu acho que se eu vier aqui para Londres de novo E eu quiser me hospedar em um hotel Fora de Londres Que também parece com um castelo Uma coisa assim Eu iria para um outro hotel talvez Sabe? Então assim Não é que é bom Mas também não é que Eu voltaria Eu fico com receio Porque o Instagram É nove segundos O clipe E aí tem todos os outros fatores Que influenciam Se o hotel realmente é muito bom ou não Mas enfim Eu fico com um pouco de receio Por conta disso Daí Eu Fiz várias coisas legais Gente Aqui nessa viagem Conheci Muitas pessoas importantes Foi bem legal Essa conferência Que a gente está participando Meu namorado Fez mais coisa que eu Como eu já expliquei para vocês Mas Eu fui Na casa de uma família super famosa E aí muitos de vocês me perguntaram Se isso é um hotel ou não É uma casa Perto do hotel que a gente ficou Mas não é um hotel Que eu saiba Nós fomos lá Jantar E é assim Olha É uma das 25 casas Que essa família tem Só aqui perto de Londres Foi assim Eu fui lá Deixei meu namorado Porque eu tinha que escrever meu paper E Um paper que eu já entreguei Descrito é legal Que era para Entregar no mesmo dia Que eu falei para vocês Que eu fui dormir Uma hora da manhã Que eu entreguei uma hora da manhã E aí depois não fui dormir Porque eu fui para Paris Foi nesse dia Aí eu deixei meu namorado lá Porque ele ficou lá o dia inteiro Depois que teve o jantar Aí eu deixei ele lá Voltei para o hotel Depois eu voltei lá de novo Eu acho que meu namorado chegou Peraí Não era o meu namorado Foi um moço da manutenção Que veio aqui consertar a cortina Como eu estava falando Nem lembro o que eu estava falando E Enfim Nós conhecemos de família Bem Pessoas bem legais Famílias tradicionais Aqui de Londres E Pessoas que são bem conhecidas Foi muito interessante Tivemos Apresentações Das pessoas falando E Enfim Vou mostrar para vocês o que eu comprei Na Selfridges E outras coisas também que eu comprei Nessa viagem Tanto eu Quanto o meu namorado Vou começar mostrando Que eu prometi no outro vlog Que eu ia mostrar para vocês As coisas que meu namorado comprou Na loja oficial do Chelsea Eu acho que os homens vão gostar mais E eu comprei esse boné para mim Que Eu acho que ele fica lindo Inclusive Gostei Do model do boné Sabe Gostei do azul Acho que fica bonito Adorei Tanto eu posso usar Quanto ele Comprei esses dois copos Homem gosta dessas coisas Esses copos aqui Para eu poder Colocar cerveja Eu não bebo cerveja Meu namorado bebe de vez em quando Meu namorado Quando a gente se conheceu Ele Bebia Primeiro ano da faculdade Ainda mais aqui nos Estados Unidos As pessoas bebem muito Ele bebia E eu não gostava disso Daí ele parou de beber Ele ficou Três anos Um pouco mais Sem beber nenhum álcool Nada Nenhum golinho E agora ele voltou Mas ele bebe cerveja Sim Às vezes Até porque Quando você vai Em um jantar Fazer algum negócio Às vezes tem as pessoas Todas bebendo E aí ele pede uma cerveja Sabe Uma coisa assim Só para Não ficar muito chato Só que Eu bebo muito pouco Gente Muito Eu bebo uma taça de vinho Ou champanhe Eu não gosto de cerveja Nem vodka Nem whisky Nossa eu odeio Eu bebo uma taça de prosseco Champanhe Ou vinho Por ano Assim uma taça Aí Comprei O que mais no Chelsea? Pera aí Esse casaco Moletom Que ele comprou Tem aqui o logo do Chelsea Para vocês verem o preço Custou 45 Libras Comprou também Essa calça de moletom Para ele Da Nike E eu vou falar o preço Para vocês 64 E 95 Libras Na França Eu acho que tem mais coisa No Chelsea Tem duas pulseirazinhas De plástico Sabe Besteirinha que ele comprou E também tem um scarf Que Eu não sei onde está É isso No Chelsea Na França Eu comprei dois livros Em francês Porque Eu vou aprender francês Vocês podem escrever isso Eu quero ir para a França De novo Falando francês Podem escrever Eu vou fazer Curso quando eu voltar Para Nova York Quero fazer a aliança francesa Que tem lá também E Ou Vou pesquisar Uma professora Online Para poder me ensinar Pelo Zoom Eu tenho minha professora De mandarim Que eu amo ela Que vocês sempre Me pedem contato dela Eu já passei várias vezes É a Jamei Só vocês pesquisarem No meu Instagram J-I-A-M-E-I Não é patrocinada em nada Quando eu faço aula com ela Eu pago O horário normal Por hora Como vocês pagam também Eu adoro ela Porque ela é Uma chinesa Que ela morou na China Nasceu e morou na China Até os 18 anos Se eu não me engano E depois ela foi para o Brasil Estudar Que a família dela Se eu não me engano Os pais dela já estavam no Brasil São chineses também Então ela é aquela chinesa Chinesa Sabe Eu gosto de aprender Idioma Sempre com pessoas nativas Que teve o idioma Que eu quero aprender Como o primeiro idioma Eu acho melhor Porque aí você pega mais O jeito de falar É diferente Você aprender português Com uma brasileira E com um gringo Que aprendeu português Depois na vida E eu gosto muito dela Eu quero achar uma professora De francês É um professor Que seja francês mesmo Nativo Para poder me ensinar Com a pronúncia Porque eu acho muito bom ler E eu acho fácil Saindo do português Indo para o francês Porque Até como a Brigitte falou Que é a minha amiga Que estava na França comigo É um raciocínio ao mesmo É mais fácil Para nós brasileiros Assim como também É mais fácil Para nós brasileiros Aprender italiano Italiano Por exemplo Porque Todas essas línguas Assim eu acho Que são bem Parecidas entre si E Quero muito aprender francês Quero ficar fluente E Outra coisa Que o meu amado comprou Gente ele está Super animado para isso Que vocês não tem noção É um avião E é uma peça Que você monta É esse nível de dificuldade 3 a 5 horas Para poder montar Quanto que eles pagam Isso aqui Gente 112 libras Eu comprei um monte De creme Para mim Deu um pouco mais Que isso aqui Isso aqui quase Mais cremes Que custou Está vendo Godfather É tão bom Desperta Eu vou substituir Eu falei para ela Que eu queria Coisas bem hidratantes Eu não quero Nenhum creme pesado Ainda mais Quando é verão Em Nova York Eu acho que creme pesado Eu não gosto E eu também não gosto No inverno Tá gente Eu gosto de uma coisa Que hidrata Mas eu não Eu não gosto De base Por exemplo De maquiagem Porque eu sinto Que minha pele Não está respirando Sabe Eu me sinto sufocada Eu não sei explicar Eu preciso de cremes leves E tem esse Lancome Que ela falou Que é bem levinho E o bom É que tem o SPF Deixa eu mostrar Para vocês aqui A textura Se eu consigo Botar um pouquinho Assim na mão Nossa Coloquei muito Muito levinho Não é para mão É para rosto Mas ele é Muito gostosinho Parece mesmo Uma coisa assim A base de água E eu gostei Que tem SPF 20 Porque Tem dias Que eu não quero Passar o meu Protetor solar Então é bom Já ter um creme Que sempre tem E Aí já está Sempre com protetor Aí eu Esse Advanced Genifique Que é esse aqui Que é um serum E ela falou Que quando você abre Já tem exatamente A porção Que você precisa Para o rosto inteiro Não Acho que você faz assim Está fechado Aí você abre E aqui já tem a porção Está vendo Toda vez que você abre Isso acontece Aqui a porção Do rosto inteiro Você faz uma vez só Você aperta aqui E já sai tudo Legal né Eu acho que isso acontece Porque olha Aqui vai abaixar Quando eu fechar E aí quando eu abrir De novo Ó Tudo aqui de novo Está vendo Que chique E ela falou Que isso aqui É suficiente Para o rosto inteiro Então não precisa Passar mais que isso E Tem esse creme Que eu comprei também Que é o creme Para o olho Que é da mesma linha Desse aqui Esse é o cremezinho Para poder passar No olho Está vendo É um potinho Bem pequeno E o que eu pedi Para ela É o seguinte Eu falei Que eu queria Produtos bem leves E Eu queria Produtos Que clareasse A pele Que fosse uma coisa Assim Para rejuvenescer Que ajude Com linhas Porque eu tenho 27 anos Agora eu já penso Nessas coisas E ela falou Que essa linha Aqui da Lancome É para isso Que é Youth Activating Que ativa A sua juventude Esse aqui É a linha Mais de hidratante Que é para poder Hidratar a pele Que tem muita base De água Realmente Sabe Te deixa assim Hidratada O que eu vou fazer Ela falou que o serum Você sempre tem que passar Alguma coisa depois Que é recomendado Não sei porquê Mas Aí o que eu vou fazer Eu vou passar Esse no rosto Inteiro Aí eu vou passar Um pouquinho só Embaixo do olho E aí Esse aqui Em cima No rosto inteiro Esses três aqui Apesar de ser Três produtos Ainda fica muito leve Eu testei lá Na loja E não fica pesado Sabe E aí eu passo Esses três Esse aqui já tem SPF E aí eu passo Meu blush Faço minha sobrancelha Igual eu fiz hoje E é isso que eu vou fazer Então tá aqui Meu novo skin care E aí A noite O que eu gosto De passar Que eu estava Até falando com a Brigitte É Ou o aquafor Que é um produto Que você literalmente Compra na farmácia Eu amo Comprar um pote grande Eu até trouxe Não sei onde está Mas o aquafor Eu passo aqui Já mostrei para vocês Várias vezes Passo aqui embaixo Na olheira Passo aqui Que é uma área Que eu tenho ressecada Passo nos lábios Passo nas mãos Passo na sobrancelha E Eu amo E o que eu falei Com a Brigitte É aqui O aquafor Ou O A vaselina Gente Vaselina Também passar nessa mesma região É muito bom Eu amo vaselina É um produto barato Eficaz Eu amo Vaselina Amo Eu passo no pé Na mão No joelho No cotovelo Só não passo no cabelo O resto tudo pode vaselina E aí eu passo a noite Então Tá aí a dica pra vocês Que é algo bem mais Em conta E eu quero passar Vaselina Ou aquafor A noite E esse aqui Durante o dia Aí na Lancome Ela me deu essa vela Como presente Ela falou que é uma vela Que não vende Então é algo Que você vai comprar Mesmo na Lancome Ah, tem um cheirinho gostoso Eu tenho um problema Eu tenho um problema Em vela Vela de marca Que eu já reparei Eu tenho um vela Da Jo Malone Que é uma marca super famosa Conhecida Eu acho que é muito perfumado Eu não gosto Eu gosto de velas mais naturais Mas assim Sutil, sabe? Eu não gosto daquela coisa muito forte Jo Malone Eu não consigo usar Já tentei vários cheiros diferentes Eu acho que Parece que a pessoa passou perfume Assim Virada pra mim Sabe? Eu não gosto Enfim Agora o sapato Eu comprei essa loafer da Celine Duas coisas que eu preciso Uma loafer marrom E um tênis novo Das loafers que eu experimentei da Chanel Eu gostei muito Dessa aqui Que é essa marrom Que eu falei pra vocês A marrom não tinha meu tamanho Então eu comprei Essa daqui, gente Vou ser bem sincera Eu gostei dela Só que Eu não achei o sapato bonito Eu acho que O que deixa o sapato bonito É o logo da Chanel Ali na frente Porque se você tirar aquele logo da Chanel Eu não compraria ele Sabe aquela coisa assim? Eu não achei o sapato em si Um sapato bonito Esse marrom Eu achei o sapato em si Um sapato bonito Eu gostei, por exemplo Daqui, olha Que tem Tá vendo? O couro aqui É assim Eu achei bonito o couro Achei bonito aqui Ser diferente Daqui da borda E o logo da Chanel É bem menor Mais sutil O outro O logo tá muito na sua cara Sabe? Aqui o logo enorme Na frente E eu não achei o sapato em si bonito Ele é aquele couro brilhoso Que eu não gosto muito O outro Tem um couro bem mais bonito Esse é um couro com Você vê que é o couro mesmo Você vê o granulado do couro O outro É aquele couro brilhoso Tá vendo? Não tem muito detalhe É só um logo aqui Eu acho que o logo Fica muito grande Fica muito na sua cara Sabe? Eu não gosto E Sempre quando eu Procuro comprar uma coisa de marca Eu sempre vejo isso É um sapato que realmente é bonito? Ou é um sapato que é de marca? Sabe? Esse tênis aqui Eu acho ele muito lindo Se você tirar isso aqui Eu ainda acho ele um tênis muito bonito Eu acho ele um tênis Clássico Você veste com várias coisas E Eu sempre tento procurar coisas assim Por exemplo Eu estou apaixonada nessa bota que eu vi Da Valentino Gente, é muito linda a bota E é exatamente uma bota do jeito que eu quero Olha que linda Eu vi lá Mas eu não comprei Porque agora eu não quero comprar bota Só que essa bota Eu gostei Porque o cano dela Não é muito largo Então eu acho que fica feio Você colocar uma bota Com cano muito largo Sabe? Porque às vezes ele fica assim E também é ruim Porque você fica andando E fica batendo Na coxa De lá pra cá A bota Quando é muito larga E eu achei lindo esse salto Achei lindo A bota em si Se você tirar o logo Da Valentino Aqui de cima Ainda assim é uma bota bonita Sabe? E Aí eu comprei O da Celine Que eu também achei ele muito lindo E É o que eu estou falando pra vocês É um sapato Que Se você tirar o logo E a marca Eu ainda acho um sapato bonito E aí vem com A bolsinha da Celine E eu comprei meio número maior Esse sapato Ele É um pouquinho apertado Não sei se é porque Aqui é bem Fininho Sabe? Enfim Esse é o sapato Eu achei ele Muito Muito lindo Eu acho que é um sapato Clássico Acho chique Esse salto Aqui Tá vendo? É uma coisa muito mais elegante Do que o da Chanel Achei lindo Esse marrom E se você tirar esse logo Tá vendo? Tira o logo Ainda assim é um sapato bonito Tá vendo? Amei essa costura aqui Achei super linda Achei de alta qualidade Amei Que aqui, olha Não é só o sapato Tá vendo? Tem isso aqui na frente E eu amei o corte Aqui Eu acho que é um sapato Muito, muito lindo E eu amo Quando a sola é preta Os sapatos da Soloran Eu gosto muito Porque eles tem o sapato Com a sola preta Eu acho que fica lindo A sola preta Aí o que eu pedi Pra moça Que Quando eu experimentei Esse sapato aqui Ela me deu uma meia Que eu amei Que é essa meia aqui Da Valentino Só que eles não vendem isso É uma meia que você Usa lá na loja Pra poder experimentar sapatos Sabe? Tem uma meiazinha assim Que ela deixa A pele bonita Olha Eu amei Aí eu falei com a moça Moça, vocês vendem essa meia aqui? Aí ela não Aí eu falei pra ela Olha Eu moro em Nova York Eu tô aqui viajando E eu esqueci de trazer meia É Que seja uma cor assim Parecida com a cor da minha pele Você poderia me dar Por favor Uma meia dessa? Porque eu experimentei Aí eu tirei E aí a moça foi Pegou pra jogar fora Aí quando eu fui comprar Eu falei Você podia me dar uma? Ela é claro Gente, na verdade Ela podia ter me dado Mais de uma, né? Porque essa meia aqui É muito gostosinha Parece uma manteiga, sabe? Agora a loa foi no pé Eu amei Aqui também estou usando a meia Pra vocês verem Acho que ela ficou linda Porque ela deixa Ela meio brilhosinha Não sei se dá pra ver na câmera Mas achei muito bonita Meu namorado amou Tá linda inclusive com essa roupa Que eu tô usando agora Tem essas coisas aqui também Mas que não são coisas que eu comprei Nem meu namorado Isso aqui é souvenir, sabe? Que é presentinho De coisa de evento Que a gente tá tendo Aqui da conferência É tudo desse Coats Que é um banco De investimento Que é Private Wealth Management Tem algumas outras coisas Dentro do banco É um banco também da rainha Se eu não me engano Aí tem aqui chocolate Que eu vou comer Que eu estou morrendo de fome Só tive aquilo do Starbucks Já são Dez horas da noite Ai, vou comer um, gente Tem esses blocos de anotação Tem um guarda-chuva E essa carteira que eu vou usar Porque eu preciso muito De uma carteira, na verdade Essa aqui é linda De couro, vermelha Com rosa Hum Amei a carteira Amei a carteira Amei a carteira Obrigado.